Fala, galera! Meu nome é Roberto, você está no TimeShock, hein? E hoje a gente vai começar a falar sobre circuitos RLC, que são resistivos, indutivos e capacitivos. Ou seja, nós vamos começar a mesclar esses três elementos principais circuitos elétricos e entender as configurações básicas dele e como eles vão se comportar. Nessa primeira aula, a gente vai ter uma noção geral do que são esses circuitos e eu vou mostrar uma forma que não é a mais fácil, porém é a genérica de resolução. Então, essa aula é um pouquinho mais longa porque vai ter uma parte teórica explicando os circuitos RLC, o que eles são, e vai ter uma outra parte que vai ser focada em um exercício e uma metodologia de resolução. Nas próximas aulas, a gente vai estudar os casos específicos série e paralelo e vamos ver metodologias mais simples de resolução desses exercícios. E aí a gente vai ter umas equações prontas e etc. Mas nessa aula em específico, a gente vai trabalhar mesmo, resolvendo na mão eles e vamos entender o porquê deles serem gerados e tudo mais. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Os circuitos RLC possuem duas topologias básicas. O tipo série e, como a gente vai ver daqui a pouco, o tipo paralelo. Como você pode perceber, no tipo série, você tem os seus elementos resistivos, intuitivos, capacitivos e fontes ligados em série, como você pode ver aqui pelas suas duas figuras. Um, nesse caso, carregando o circuito e no outro, um circuito de descarga sem a presença de fontes. Esses circuitos também são chamados de circuitos de segunda ordem. Por quê? Vamos fazer aqui um equacionamento básico. Eu vou gerar para vocês a EDO. Não vamos solucionar ela nem nada, eu só vou mostrar para você por que seria uma EDO de segunda ordem. Vamos pegar esse exemplo aqui, que é o circuito sem fonte. Só para facilitar, no da fonte, você só teria apenas a adição dela, tá? Então, você teria o quê aqui? Você teria a queda de tensão do seu resistor, VR, mais a queda de tensão sobre o seu indutor, VL, mais a queda de tensão sobre o seu capacitor, que é o seu VC. Então, por lei de Kirchhoff das tensões, você tem o quê? Você tem a soma disso tudo sendo igual a zero. Então, vamos colocar isso no papel. Colocando o circuitinho aqui de lado, Então, você teria VR mais VL mais VC igual a zero, certo? Que é a tensão sobre cada um dos elementos. VR, você sabe que é o quê? É a resistência desse elemento vezes a corrente que circula por ali. Então, você sabe que VR é igual a R vezes a corrente que circula por ali. Mais VL. Quem que é VL? É a tensão sobre o indutor. Só que a tensão sobre o indutor, a gente sabe que é a mesma coisa que L vezes a derivada da corrente que flui por ele, em relação ao tempo. Então, é a derivada de I em relação a T. Mais a tensão no capacitor. Só que a tensão no capacitor, a gente sabe que é a mesma coisa que 1 sobre C, a integral da corrente que passa por ele em relação ao tempo. Então, a integral de I ao longo do tempo, mais uma constante. Mas, nesse caso, a gente parte do princípio que é tudo zero aqui, tá? Os elementos estão tudo descarregados, desenergizados. Ela não precisa colocar essa constante, porque ela vai ser nula. E isso daqui vai ser igual a zero. Como você pode ver, a gente vai ter uma parte de derivada, uma parte de integral e uma parte normal, certo? Envolvendo a nossa função incógnita aqui, e virou o que? A nossa corrente aqui, circulando pelo circuito. Pois ela é a corrente que circula por todos esses elementos. E, por sua vez, ela é a nossa incógnita aqui desse nosso problema, como a gente acabou de ver. Bem, basta a gente aplicar o quê? O segundo teorema do cálculo, em que a gente vai derivar tudo novamente, e onde é integral, se eu derivo uma integral, ela volta à minha função normal. Se eu derivar uma vez, vai ficar derivada a segunda. E se eu derivar algo que não estava derivado, vai ficar derivada a primeira. O que não é I é constante. Então, R é constante. Como eu estou derivando R multiplicando I, R é uma constante que cai para fora. Então, eu vou ter R vezes a derivada de I em relação ao tempo. Mas, L é uma constante aqui, vai cair para fora, multiplicando quem? Derivada de I. Só que derivada de I, derivada novamente, é derivada ao quadrado de I em relação ao tempo. Mais 1 sobre C, está multiplicando aqui a integral que está sendo derivada, é uma constante, cai para fora. Então, fica 1 sobre C. Só que aí você vai ter o quê? Derivada da sua integral. Nesse caso, vai dar a própria função, pelo segundo teorema do cálculo. Então, vai ser I aqui. Isso tudo igual a zero. Passa aqui para o lado da lousa. Então, se a gente deixar na anotação do ponto para facilitar, eu teria o quê? Então, rearranjando os termos. Colocando da maior derivada, da esquerda, para a menor derivada da direita. Então, eu teria L, I, dois pontos, mais R vezes I ponto, mais 1 sobre C, igual a zero. Se tivesse a adição de uma fonte, esse outro lado aqui ia ter o valor da fonte, certo? Então, olha que interessante. Fica claro aqui que é uma equação, uma Edo de segundo grau, porque eu tenho uma derivada ao segundo aqui. E aí, você vai rearranjar os termos, etc., para resolver esse Edo, que é onde, na próxima aula, a gente vai ver que surgem algumas constantes que envolvem L, que envolvem R e que envolvem C. Mas, para a gente, nessa aula, isso não é importante. O que foi importante é o quê? Chegar nessa Edo aqui, mostrando para vocês que circuitos que possuem resistores, indutores e capacitores, eles vão ser circuitos especiais, porque eles vão ser de segunda ordem. Então, variam as coisas. E o que a gente lembra dos circuitos de segunda ordem? A gente lembra que, uma vez que você tem a equação dele de segunda ordem, você acha o polinômio característico. Lembrando das aulas de Edo, se você não viu esse módulo, dá uma voltadinha lá nas playlists do canal, tem o módulo de Edo, na resolução de Edo de segunda ordem. Quando você tira o polinômio característico que faz parte da resolução desse problema, você vai gerar um polinômio ali, que vai ter como elevado ao valor de sua variável, a ordem da sua Edo. Então, esse i aqui, duas vezes derivada, seria, por exemplo, um x ao quadrado. Esse i aqui, ele seria um x na primeira. E esse i aqui, sem nada, ele seria um zero. E as derivadas constantes aqui na frente, de cada um lá, somando e gerando a nossa Edo aqui. Eu não vou entrar em detalhes, você pode ver a aula lá. Só que o que é importante? É que, quando você gera essa equação de segunda ordem, e você tira as raízes, se as raízes forem reais e diferentes entre elas, então, eu vou ter a raiz x1 sendo diferente da raiz x2, e elas são reais, então, vai me gerar uma curva, um gráfico característico. Quando elas forem x1 igual a x2, e elas forem reais, vai gerar outro gráfico e outra resposta, outro equacionamento. E quando x1, ele for o complexo conjugado de x2, ou seja, ambas forem imaginárias, então, olha que interessante, vai gerar um outro gráfico com uma outra resposta. Então, ao contrário dos circuitos de primeira ordem, que eles sempre tinham um gráfico característico, os de segunda ordem, eles vão ter um gráfico especial. E aí, a gente vai entrar na próxima aula falando sobre esses gráficos em suma, tá bom? Então, não vamos adiantar as coisas nem nada, só estou apenas nessa aula justificando o porquê desse circuito serem de segunda ordem, e porquê eles serem vistos com tanto detalhe, porque, tecnicamente, dependendo do valor que você muda aqui de R, de L ou de C, você pode gerar três tipos de curvas diferentes entre si, com características totalmente distintas para o mesmo circuito, A mesma coisa vai acontecer no RLC paralelo. Nesse caso, você percebe que o RLC é paralelo quando você tem os elementos em paralelo entre si. Nesse caso, como é um exemplo, um esquemático para você apresentar um circuito teórico, aqui em paralelo você tem que colocar uma fonte de corrente, não de tensão, senão, no seu caso, eu não curto. Mas aí a gente vai ter tanto o caso da carga, como da descarga desses elementos, ou mesclando essas duas coisas. Porém, nessa aula, a gente vai ver um método de resolução genérico para qualquer circuito RLC paralelo, série, ou mesclando os elementos, tá bom? Apesar dessa técnica ser um pouco mais difícil de você aplicar, porque vai envolver um pouco mais de análise e um pouco de lógica, ela acaba sendo uma técnica genérica, que você pode aplicar para qualquer circuito. Nas próximas aulas, a gente vai ver circuitos RLC série e paralelo, que possuem exatamente essa formatação aqui, bonitinha, em que no final você vai ter os elementos todos em série ou em paralelo, e um de cada, ou então um equivalente entre eles, que vai resultar em um elemento de cada. Dessa forma, você fica mais fácil de você analisar, e você pode usar as equações prontas e a metodologia, só que às vezes, dependendo da complexidade do circuito, talvez você não consiga resolver por ele. Aí você tem que aplicar esse método genérico aqui, que utiliza um pouco de lógica. Então, preste atenção no método dessa aula, para que você possa comparar com o da seguinte. Então, vai ser um procedimento muito parecido com o que a gente veio seguindo nas aulas anteriores, para circuitos RLC ou RL. Primeiro, você vai achar as condições iniciais, só que tem uma pegadinha aqui. Por que eu coloquei asterisco? Para lembrar que as condições iniciais, num circuito de segunda ordem, elas não são mais apenas a sua tensão ali no ponto zero, ou a corrente ali no instante zero, sobre o seu elemento. Tensão na escasseira do capacitor, e a corrente seria sobre o indutor. Nesse caso, quando é de segunda ordem, a sua EDO, você tem as condições iniciais dadas pela função incógnita no ponto zero, e também pela derivada desses negócios no ponto zero. Então, por exemplo, a tensão, ou então a derivada da corrente no indutor no ponto zero. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai ter que ver uma forma de achar essas constantes aqui, e dependendo do caso que eu estiver procurando, se eu estiver achando tensão no capacitor, eu vou ter que achar tensão inicial no capacitor, e a derivada da tensão inicial no capacitor. Se eu estiver analisando o indutor, eu vou ter que achar corrente inicial no indutor, e a derivada da corrente inicial no indutor. Então, a gente tem que ter isso em mente, tem que tomar cuidado, e vai ser necessário fazer algumas manipulações algébricas, como eu vou mostrar para vocês. Depois, a gente vai achar a resposta forçada, ou seja, o meu T, ele tende a infinito, ou seja, passou muito tempo. Então, a gente vai considerar de novo, o capacitor depois de carregado, como um circuito em aberto, e o indutor como um curto-circuito. E inicialmente, quando eles estão totalmente descarregados, o capacitor é um curto-circuito, e o indutor é um circuito aberto, tá bom? Então, a gente vai ter que lembrar disso. Para achar a resposta forçada. Depois, a gente vai achar a resposta natural. E a resposta natural, ela vai depender de manipulações algébricas, que nos levam a quê? A essas derivadas. E a gente vai ter que aplicar lei de Kirchhoff das correntes, e lei de Kirchhoff das tensões. Aqui vai mudar com relação à próxima aula. Porque na próxima aula, a gente vai ter equações prontas, que já vão nos indicar as respostas naturais. Mas, dada a condição, que só vai ter um equivalente de cada elemento no circuito. E, por último, a gente vai achar a resposta completa. Parece difícil, e é. Mas, é uma metodologia genérica de resolução. Então, creio que vai valer a pena a gente gastar um pouco mais de tempo nessa aula. E, nas próximas, você vai ver que o método fica mais automático. Então, vamos agora lá para o exercício. Bem, nesse exercício, então, a gente vai ter uma fonte de 12 volts, resistor de 4 ohms, indutor de 1 Henry, em paralelo aqui, um resistor de 2 ohms, e um capacitor de meio Faraday. Lembrando que a gente está trabalhando em regime permanente de ponte contínua para circuitos RLC, ok? Bem, como você pode ver, esse circuito aqui, ele mescla as duas coisas. Ele mescla um circuito série com um circuito aqui, que acaba tendo alguns componentes em paralelo. Inicialmente, o circuito, ele está, como você vê aqui na figura, conectado aqui. E essa chave, ela está aberta. Então, esse resistor, ele está em aberto. Então, ele não atua no meu circuito. Então, inicialmente, o que você teria? Você teria isso daqui, ó. Você teria esse circuito RLC série. E como a gente está trabalhando em regime permanente de corrente contínua, então, o parto do pressuposto, que é essa fonte aqui, ela estava carregando no circuito. Então, esse meu indutor aqui, ele vai ser um curto-circuito. E esse meu capacitor aqui, ele vai ser um circuito em aberto, inicialmente carregado. Depois, num certo tempo, que ele carregou e já está tudo, as condições de estabilidade atingidas, vai e fecha essa chave aqui. Então, você acaba fazendo, ó, o fechamento aqui dessa chave e você adiciona esse resistor aqui no meu circuito. O circuito, então, ele ficaria aqui, ó, dessa forma. Como você pode ver, vai gerar o quê? Um divisor de tensão entre esse resistor e esse resistor aqui. Então, toda a tensão que estava vindo aqui não vai mais cair em cima do capacitor. Ela vai sofrer uma queda e vai ser menor. Então, esse capacitor aqui, ele vai sofrer uma descarga. Então, ele vai estar carregado e ele vai descarregar um pouco. Só que ele não vai descarregar completamente. Por quê? Porque não é dissipada toda a energia do capacitor. Ainda há uma tensão aqui fornecida sobre esse meu resistor e corrente sendo injetada sobre ele, sobre o capacitor. Porém, a tensão cai ali, que vai em paralelo entre esses dois elementos. Então, vai ocorrer uma pequena descarga. Como você pode ver, é um circuito que vai envolver três elementos distintos aqui, resistores, indutores e capacitores. E vai envolver um início de carga, só que a gente vai estar trabalhando um regime. E depois a gente vai ter que ver a descarga, como é que vai se comportar essa curva. Então, nesse exercício, eu quero achar quem? A tensão desse meu capacitor e a corrente aqui sobre esse meu indutor. Dada essa dinâmica que eu acabei de explicar para vocês. O primeiro passo, então, vai ser achar as condições iniciais. As condições iniciais, elas partem do quê? Que eu obtive o regime permanente e corrente contínua, como a gente pode ver. Então, se essa chave está aberta, esse ramo aqui inteiro está aberto. Então, eu posso desconsiderar ele. Depois, se eu estou no regime, então, esse meu capacitor, ele vai atuar como um circuito em aberto. Então, a minha tensão aqui vai ser sobre esses terminais aqui. Eu vou chamar de V do capacitor a tensão sobre ele e do indutor a corrente sobre ele. Então, nesse caso aqui, eu teria a tensão do capacitor e essa daqui seria a corrente do indutor. Perceba aqui que o indutor, ele vai ser o quê? Ele vai ser um curto circuito, tá? Não vai ter queda de tensão, porque a gente está no regime. Então, dessa forma, a gente vai ter o quê? Um terminal em aberto com um resistor aqui. Só que se o resistor está em aberto, ele também age como um circuito inerte, ou seja, é como se ele também fosse um curto, ele não está atuando. E a gente percebe que esses 12 volts de queda de tensão são os mesmos aqui sobre o meu capacitor no instante inicial, ou seja, antes de eu fechar a minha chave. Perceba, então, que o meu capacitor, ele vai atingir uma tensão V0, V capacitor 0, igual a 12 volts. Por sua vez, qual que vai ser a corrente sobre o meu indutor? Perceba, se o circuito está aberto, não há circulação de corrente. Então, a corrente sobre o indutor, inicialmente, ela vai ser 0 amperes. Porém, o que acontece é o seguinte, como a gente está no circuito de segunda ordem, a gente precisa achar alguma outra condição inicial que seja dada pela derivada dessas funções aqui. Então, perceba, apesar de eu ter duas condições iniciais, uma só delas eu vou acabar utilizando. Se eu quiser a tensão do capacitor, eu vou usar aqui essa tensão sobre o capacitor no instante zero. Porém, eu ainda tenho que achar alguma outra grandeza que envolva uma derivada em relação a esse meu capacitor no instante zero. A mesma coisa vai ser para o indutor. Eu tenho a corrente no instante zero, só que eu vou ter que achar uma outra relação que envolva a derivada disso ou alguma coisa que relacione a uma derivada. Como essa parte é um pouco confusa e ela vai ser melhor exemplificada na resposta natural, então, a gente vai fazer o quê? Vai deixar um asterisco aqui falando, eu tenho condições iniciais, só que eu ainda não achei todas. Eu vou achar mais para frente. Ok? Então, a gente vai estudar agora a resposta forçada e depois, na resposta natural, a gente vai entender de onde surge aqui as outras condições iniciais que a gente precisa em relação às derivadas. Ok? Então, a resposta forçada ela fala o quê para a gente? Opa, passou muito tempo, a dinâmica do meu circuito já atuou e ele voltou ao regime. E o que acontece nesse regime? Nesse caso, essa chave aqui fecha. Então, uma vez que essa chave aqui fecha, eu tenho esse meu resistor atuando. O meu capacitor, de novo, o que vai acontecer? Ele vai se carregar e ele vai virar um circuito em aberto. Por sua vez, eu vou ter aqui novamente o quê? Atenção no capacitor. No tempo infinito, nesse caso, que seria o quê? A resposta forçada. O meu indutor, ele se carregou de novo e ele vai atuar como um curto-circuito. Então, de novo, eu vou ter a minha corrente do indutor no tempo infinito, ou seja, a resposta forçada. Só que aí vai ter uma diferença da resposta inicial. Por quê? Perceba que eu tenho aqui um divisor de tensão de 4 onços por 2 onços. Então, a queda de tensão nesse meu capacitor é a mesma sobre o meu resistor. Então, por divisor de tensão, eu sei que a tensão no capacitor no regime, ela vai ser igual a 12, que é a tensão da fonte, vezes a segunda resistência sobre a soma das resistências, 4 mais 2. Isso vai me dar 4 volts. Ou seja, a queda de tensão sobre esse elemento aqui, que é esse resistor, é a mesma do capacitor no regime, que vai ser de 4 volts. Para o meu indutor, a gente percebe o quê? Que no regime, eu vou ter ele como um curto, como aqui está aberto para o capacitor, não vai fluir corrente, vai fluir apenas corrente por esses resistores. Então, a corrente que flui aqui, basta dividir a tensão pela resistência. Então, vai ser 12 dividido por 4, mais 2, lei de Ohm, que vai ser igual a 2 amperes. Então, eu encontrei as respostas de regime. Vamos anotar isso daqui aqui do lado. Agora, a gente vai encontrar as respostas naturais. E como é que funciona a resposta natural nesse caso? Eu tenho um equacionamento pronto? Não. Não nessa aula. Na próxima, vai ter. A gente vai ter que usar a lei de Kirchhoff das tensões e a lei de Kirchhoff das correntes analisando essa malha aqui para que a gente possa encontrar uma expressão, uma relação. E essa expressão, ela vai ter que envolver derivadas. Lembrando que, na resposta natural, a gente tem que eliminar as nossas fontes, ok? Então, a fonte de tensão, ela é curto-circuitada. Eu elimino ela. A gente está seguindo. Se você viu as outras aulas da playlist, lembre-se, toda vez que a resposta é natural, eu só estou levando em consideração quem? Os elementos passivos. A gente nunca leva em consideração fontes. Por isso que a gente elimina elas, ok? Então, eliminada a minha fonte aqui de tensão, eu posso fazer a análise. Nesse caso, a gente vai ter que usar o quê? A gente vai ter que usar a lei de Kirchhoff das correntes e a lei de Kirchhoff das tensões de forma estratégica para encontrar o quê? A minha corrente no indutor, a minha tensão no capacitor e a derivada dessas grandezas. E a partir disso, conseguir relacionar elas, tá? Então, perceba. Vamos começar pela lei de Kirchhoff das correntes que é mais fácil. Eu vou supor esse nó aqui, o nó A, ok? Esse meu nó A, por que eu posso equacionar por ele? Porque ele é um bom nó. Ele está envolvendo o meu indutor e ele está envolvendo o meu capacitor. Então, eu consigo já tirar valores desses dois elementos. Então, vamos fazer uma análise de lei de Kirchhoff das correntes em que eu teria aqui, ó, a corrente entrando por aqui e L. Eu estou supondo isso, tá, gente? Lei de Kirchhoff das correntes, você supõe um sentido e depois, no final, você descobre o sentido real. Então, está entrando aqui, aí eu teria uma corrente aqui do meu resistor e aí eu teria o quê? Uma corrente aqui do meu capacitor que ela vem por aqui, tá? Então, perceba. Se eu fizer a lei de Kirchhoff das correntes, eu vou obter que I L ela vai ser igual a I R mais I C. I L já é uma das nossas incógnitas. Então, vai manter a corrente no indutor ali. Só que I R ela é o quê? É a tensão aqui do meu resistor dividido pela resistência dele. Quem que é a tensão no meu resistor? Se você olha, está em paralelo com esse meu capacitor. Então, é a própria tensão do capacitor. Opa, a gente conseguiu relacionar com outra incógnita que é a tensão do capacitor sobre a resistência desse meu resistor. Mais a corrente aqui, ó, do capacitor. Quem que é a corrente do capacitor? Lembrando. A corrente do capacitor é igual a capacitância dele vezes a derivada da tensão no meu capacitor em relação ao tempo. Então, olha que legal. Eu já consegui achar aqui, ó, outra incógnita minha que é a derivada em relação à tensão do capacitor. Então, eu posso relacionar isso aqui. C vezes... E aí, eu vou colocar na anotação do ponto para facilitar a nossa visualização. Derivada da tensão no capacitor. Ponto, tá bom? É a anotação do ponto. Então, eu tenho que I L, que é a minha corrente no indutor, ela vai ser igual à tensão do capacitor dividido pela resistência, que é 2, mais a capacitância, que é 1,5, vezes a derivada da tensão no capacitor. Então, olha só. Eu consegui relacionar corrente com tensão entre esses meus elementos, envolvendo derivadas. Então, a gente grava aqui essa resposta. Agora, a gente tem que aplicar a lei de Kirchhoff das tensões de forma estratégica a fazer a mesma coisa que a gente fez com a lei de Kirchhoff das correntes. Só que aí tem um problema, porque eu tenho duas malhas. Eu tenho essa da direita e eu tenho essa da esquerda. Daqui a pouco, eu vou explicar e vai fazer sentido para vocês o porquê eu escolhi esta malha aqui, ok? Mas, isso daí vai de treino, vai de teste, e você perceber qual é a malha melhor para você chegar na relação que você quer. Nesse caso, eu vou usar uma malha, que é essa malha aqui. Então, aplicando a lei de Kirchhoff, eu vou ter a tensão, a queda de tensão nesse elemento aqui, que é esse resistor. Então, eu tenho essa VR. Eu tenho a queda de tensão sobre o indutor e eu tenho aqui a queda de tensão sobre esse outro resistor. Então, eu vou chamar de resistor 1 e resistor 2, ok? Então, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, eu vou obter VR1 mais VL mais VR2 igual a 0. Beleza. O que é VR1? VR1 é essa minha corrente aqui, IL, a corrente do indutor, multiplicado pela resistência. Então, eu tenho que VR1 é igual a IL vezes a resistência 1 aqui, mais a tensão no indutor. O que é a tensão no indutor? A tensão no indutor, lembrando, é L vezes a derivada da corrente no indutor em relação ao tempo. Mas, a queda de tensão aqui é VR, só que VR, o que é ela? É a mesma tensão do capacitor. Então, tensão do capacitor é a mesma da tensão de R2. Olha que interessante, é por isso que eu escolhi essa malha. Por quê? Porque eu consigo relacionar corrente, que é uma das minhas incógnitas, consigo relacionar tensão no capacitor, que é outra incógnita, e eu consigo relacionar quem? A derivada da corrente. Na outra equação, a gente tem quem? A derivada da tensão no capacitor. Agora, quem que faltava? Só a derivada da corrente do indutor. É por isso que eu escolhi essa malha. Nessa outra malha, eu não ia conseguir esse valor, ok? Então, substituindo o valor, eu tenho que IL vezes 4, que é essa resistência aqui, mais, quem que é a indutância? É 1. Então, vou omitir, vezes IL ponto, ou seja, a derivada da corrente, mais a tensão no capacitor é igual a zero. Esqueci de colocar o igual a zero aqui, tá gente? Desculpa. Bem, então, essa outra equação, a gente anota ela. Então, é por isso que a gente aplica na resposta natural esse equacionamento, porque a gente precisa achar IL e VC, que são corrente no indutor e tensão no capacitor, e as derivadas desses elementos, e a gente conseguiu relacionar isso, ok? Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma e jogar dentro da outra. Nesse caso, o que é mais fácil você resolver? Eu achei resolvendo na mão, mais fácil pegar IL e jogar dentro dessa outra aqui. Então, vou chamar essa equação aqui de 1 e essa equação de 2. Você vai pegar 1 e jogar dentro de 2. Então, você vai ter que IL vezes 4 mais IL derivado mais VC igual a 0, você substitui onde é IL por isso daqui. Então, IL aqui vai ser VC sobre 2 mais VC derivado sobre 2 multiplicando 4, tá? Esse 4 aqui mais IL derivado. Então, você vai pegar tudo aqui e vai derivar. Então, você vai ter VC derivado, como esse 2 é uma constante, ele mantém aqui. aqui, então, vai ser VC derivado sobre 2 mais VC derivado, é uma vez, você deriva de novo, vai ser 2 vezes derivado. Então, vai ser VC 2 vezes derivado sobre 2. Lembrando que as constantes, como elas estão multiplicando, elas só caem para fora do derivado, ou seja, vai continuar multiplicando aqui normal, ok? mais AVC. Então, você mantém aqui, V em C, tensão no capacitor. Isso é igual a 0. Perceba, então, que eu deixei tudo agora em função de quem? De uma única função incógnita, uma única incógnita, que é a minha tensão no capacitor. Ela e a derivada, ok? Mas, a partir disso, tem como eu saber, encontrar a minha função original. Perceba, então, que apesar do circuito ser de segunda ordem, a gente conseguiu transformar ele em um circuito e ter duas variáveis, corrente no indutor e tensão no capacitor, a gente conseguiu manipular para continuar sendo um circuito de segunda ordem com apenas uma dessas funções incógnitas em evidência. Então, se você rearranjar esse equacionamento aqui, você vai obter VC 2 vezes derivado mais 5 VC derivado mais 6 igual a 0. Lembrando que rearranjei aqui e vai ter uma constante aqui multiplicando 2 vezes derivada. Você elimina ela, então você divide ou multiplica a equação tudo por um determinado valor para que você possa deixar o VC livre aqui. Isso é uma das condições para você resolver a EDO de segunda ordem. Então, beleza, você vai chegar nessa equação depois de manipular ela bonitinha e aí a gente tem que achar o quê? O polinômio característico, porque isso aí faz parte da resolução de EDO de segunda ordem. Então, tudo que é derivado vira o grau do polinômio. Então, eu vou chamar de S esse valor aqui substituindo no lugar de VC. Então, VC ele vai passar a ser S, tá? No nosso polinômio característico. Então, eu tenho VC duas vezes derivado vai ser S ao quadrado. 5 vezes VC derivado vai ser mais 5 vezes S e 6 vai ser apenas o próprio 6. E tudo isso igual a 0. Beleza, vou limpar essa parte aqui debaixo da lousa. Agora, você tem que fazer o quê? Achar essas raízes com o poder mágico da calculadora. Eu sei que uma das raízes ela vai ser menos 2 e a outra raiz ela vai ser igual a menos 3. Então, como a gente vê que são raízes reais e distintas, eu sei que a minha resposta formatada para esse caso ela vai ser o quê? A resposta natural. Lembrando, porque a gente está trabalhando com a resposta natural aqui. Por EDO de segunda ordem ela vai ser o quê? Tensão no capacitor da resposta natural sendo igual a A, que é uma constante, vezes a exponencial de menos S1 vezes T mais B vezes a exponencial de menos S2 vezes T. Quem que é S1 e S2 nós temos? Então, eu tenho que a resposta que a tensão do capacitor natural ela vai ser A vezes a exponencial de menos 2T mais B vezes a exponencial de menos 3T. Então, a gente acabou de achar que é a nossa resposta natural. Só que essa resposta natural é apenas uma delas porque eu tenho a tensão sobre o capacitor e a corrente no indutor. Depois, aí vai ter como a gente relacionar. Então, você não precisa achar as duas. Você só precisa de uma delas. A partir do meu capacitor eu consigo encontrar o do indutor. Então, isso é uma vantagem desse método. Você não precisa ficar calculando os dois. Você calcula um só e depois tem como você relacionar para achar a resposta completinha do outro. Ok? Então, a gente não vai se preocupar em achar aqui a corrente natural do seu indutor. Ok? Agora, vai começar a parte um pouquinho mais difícil. porque é o seguinte, você vai ter que somar as respostas forçadas mais a resposta natural e com isso a gente vai pegar e vai achar a resposta completa. Só que vai sobrar quem? A e B que são essas constantes para achar. E aí a gente vai aplicar as condições iniciais. Nesse caso, como eu estou trabalhando com a tensão do capacitor, então a gente vai achar a resposta para a tensão no capacitor. Depois, no final, a gente vai encontrar a corrente no indutor fazendo as modificações necessárias. Ok? Então, olha só, eu tenho que a tensão do capacitor, ela vai ser a parte forçada. Quanto que vale a parte forçada? 4 volts. 4 mais A natural, que é A vezes E na menos 2T mais B vezes E na menos 3T. Aplicando a condição inicial para o capacitor, ou seja, eu tenho duas aqui, só que quem que vai valer? Apenas a tensão no capacitor. A corrente no indutor não serve para nada nesse caso. Então, eu tenho que a tensão no capacitor no tempo zero, ela vai ser igual a 12 volts. Então, tudo que é T eu substituo por zero. Então, 12 vai ser igual a 4 mais A vezes E na menos 2 vezes zero mais B vezes E na menos 2 vezes zero. Então, esse exponencial vai virar tudo 1. Então, no final, eu tenho que 12 é igual a 4 mais A mais B. Então, dessa forma, eu tenho no final que A mais B é igual a 8. Beleza. Então, olha só, você acabou de achar uma equação com duas incógnitas. Eu preciso gerar uma outra equação com essas mesmas duas incógnitas para que eu possa solucionar e achar os valores A e B e com isso encontrar minha resposta completa. Então, agora, começa a parte mais difícil que é você achar a segunda condição inicial para que eu possa solucionar esse sistema aqui e encontrar a resposta completa. Bem, no meu circuito eu tenho o quê? Eu tenho que, inicialmente, essa chave aqui está aberta. Então, em literaturas, você vai encontrar esse momento inicial antes da análise chamado como t igual a 0 menos, ou seja, é o instante 0 de análise quando começa, só que um pouquinho antes, infinitesimalmente antes da chave fechar. Quando a chave fecha mesmo realmente, eu vou ter o quê? Eu vou ter o tempo igual a 0 mais, ou seja, acabou de começar a dinâmica, só que é aquele instante infinitesimal que já começou a dinâmica. Nesse momento de transição entre o parado ali, o estável, e começar um novo regime, você tem algumas condições que eu já venho falando para vocês em outras aulas, que é, a corrente no indutor ela não varia, ok? Ela se mantém a mesma. Então, se a corrente aqui ela tinha um valor antes da chave fechar, logo no instante inicial que ela fecha ela vai manter esse valor. A mesma coisa vai ser para a tensão no capacitor. Se eu tinha uma tensão aqui antes dessa chave fechar, logo no instante infinitesimal após eu fechar essa chave vai se manter essa tensão no meu capacitor. E aí que vem o pulo do gato. Por quê? Porque eu vou ter que aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, lei de Kirchhoff das correntes, no elemento que eu estou analisando, nesse caso é o capacitor, e utilizando dessa propriedade da conservação dessas grandezas de cada um deles para que eu possa achar a segunda condição inicial. Então, logo no momento que fecha essa chave eu ainda estou no tempo igual a zero. Só que eu não estou mais naquele circuito equivalente se você voltar um pouco a playlist logo para o começo agora, se você voltar um pouco a aula logo para o começo, lembra que na condição inicial eu tinha o quê? Eu tinha mais ou menos aqui 12 volts, eu tinha um resistor e ele estava em aberto. Por quê? O indutor virou um curto circuito e o meu capacitor virou um circuito em aberto. Agora não. Agora eu ainda estou trabalhando na condição inicial, só que eu estou trabalhando aqui com esse circuito que está desenhado aqui, no qual a chave foi fechada e eu tenho esse elemento resistivo. Então, para eu encontrar uma outra grandeza, eu posso aplicar a lei de Kirchhoff das tensões ou das correntes nesse tempo igual a zero, lembrando dessa propriedade de conservação. Então, a minha corrente no indutor ela vai se manter e a minha tensão no capacitor aqui ela também vai se manter. Então, eu vou utilizar de forma sábia o quê? Lei de Kirchhoff das correntes nesse caso para encontrar a corrente do capacitor. Então, a corrente do capacitor e eu vou ter o quê? A corrente do meu resistor. É uma análise muito parecida com o que a gente acabou de fazer na resposta natural, só que levando em consideração o tempo zero. Então, olha que interessante, a corrente no meu indutor ela vai ser igual à corrente do resistor mais a corrente do capacitor. Só que isso tudo no tempo zero, eu não posso esquecer. Então, reescrevendo isso, eu vou ter o quê aqui? Eu vou ter que corrente do indutor é igual a... vai ser igual à corrente do resistor que é a mesma coisa que a tensão desse resistor sobre a resistência, só que a tensão do meu resistor é a mesma do capacitor. Então, eu posso colocar a tensão do capacitor dividido pela resistência, que é quanto? 2. Mais a corrente do capacitor que é a capacitância vezes a derivada da tensão dele. Então, fica a tensão do capacitor derivado. Só que tudo isso no instante zero. Então, eu tenho IL no instante zero igual à tensão do capacitor no instante zero sobre 2 mais mais a capacitância que é meio vezes a derivada da tensão no capacitor no instante zero. E aí, a análise muda completamente. Por quê? A gente estava trabalhando apenas com incógnitas, valores. Nesse momento aqui, a gente está trabalhando com o quê? Agora, números. Então, quem que é a minha IL no tempo zero? É a minha corrente do indutor no tempo zero, que valia quanto? Valia zero da condição inicial aqui. Depois, quem que é a tensão no capacitor no tempo zero? A tensão no capacitor no tempo zero, ela valia 12 volts. Então, vai ser 12 dividido por 2 mais meio vezes quem? A derivada da minha tensão no capacitor no tempo zero, que é uma outra condição inicial para a gente aplicar na nossa resposta aqui final, que seria a nossa segunda condição inicial da EDO de segunda ordem, que eu tenho que levar em consideração quem? A função incógnita aplicada no ponto zero e a derivada dessa minha função incógnita aplicada no ponto zero. É por isso que a gente usou a lei de Kirchhoff das correntes, porque eu ia conseguir relacionar essa corrente do capacitor com a derivada da tensão dele, que é justamente a incógnita que faltava. Então, tensão no capacitor no tempo zero. Solucionando isso daqui, então, eu obtenho que a tensão, a derivada da tensão no capacitor no instante zero vale menos 12 volts por segundo, porque derivada é a grandeza em relação ao tempo. Então, fica volts, que é a minha grandeza, por segundo, ok? É uma taxa de decaimento, ok? Então, esse valor aqui, derivada da tensão no capacitor no instante zero igual a menos 12, é uma das condições iniciais que a gente precisava para resolver o exercício. Aí, agora, vem o segundo, o pulo do gato. Como é que aplica isso? Poxa, eu sei que a minha tensão no capacitor vai ser igual a 4, que é a resposta forçada, mais a resposta natural. A vezes E na menos 2T mais B vezes E na menos 3T. Então, você deriva esse lado. Então, você vai ter que a derivada da sua tensão no capacitor, ela vai ser igual à derivada desse outro lado. 4 é uma constante, vai virar zero, mais A é uma constante, vai cair para fora, então, fica E na menos 2T derivado, fica menos 2 E na menos 2T. De cálculo isso, tá bom, gente? Então, fica menos 2A E na menos 2T mais, mesma coisa aqui, vai ser menos 3 vezes B E na menos 3T. Então, rearranjando essa equação, você vai obter o quê? Que a tensão no capacitor derivado é menos 2A E na menos 2T menos 3E na menos 3T, ok? Faltou o B aqui. Menos 3B E na menos 3T, ok. E aí, você aplica onde? No ponto zero agora. Perceba, eu tenho esse valor para o ponto zero. Aplicando, então, no valor no ponto zero, o que vai acontecer? Esse VC no ponto zero vai ser menos 12. E aqui, tudo que é T você substitui por zero. Então, essas exponenciais vão virar tudo 1. Então, vai ser menos 2A menos 3B. Beleza! Achei aqui, ó, a minha segunda parte do meu sisteminha de equação envolvendo A e B. Então, você tem que solucionar esse sistema que a gente gerou pelas condições iniciais. A mais B igual a 8 menos 2A menos 3B igual a menos 12. Então, você vai obter que A vai ser igual a 12 e B vai ser igual a menos 4. Então, dessa forma, eu tenho que a minha tensão no capacitor vai ser igual a 4 que é a resposta forçada mais a resposta natural. A que é 12 e na menos 2T menos 4 que é B vezes Z na menos 3T. Então, olha que legal. A chama a tensão no capacitor. Então, olha só o trabalho que dá você fazendo por esse método de análise. Só que você consegue analisar qualquer circuito. Se eu tivesse outros elementos, por exemplo, adiciono, sei lá, um capacitor aqui, adiciono depois, sei lá, um resistor, um indutor aqui no meio, ligando para cá, não importa. Você consegue manipular esse circuito e achar as respostas, as EDOs dele e por sua vez você consegue achar a resposta de cada um deles. Aí, o que acontece? A gente achou a tensão no capacitor. E agora, para a gente achar essa corrente no indutor, como é que faria? A gente pode voltar ali para aquela equação em que a corrente no indutor vai ser a tensão do capacitor dividido pela resistência de 2 ohms, aplicando aqui o lei de Kirchhoff das correntes, mais a corrente do capacitor. E a gente lembra que essa corrente do capacitor, ela na verdade é o quê? Ela é a tensão do capacitor derivado vezes a capacitância dele, que a gente tem esse valor que é de meio, então você pode substituir aqui por meio. Então, você teria, então, que a corrente do seu indutor, ela seria a tensão do capacitor sobre 2 mais a derivada da tensão do capacitor sobre 2. quem que é a tensão do capacitor? É essa expressão que a gente acabou de achar. E quem que é a derivada? Você deriva de novo essa expressão aqui que a gente acabou de achar e substitui na fórmula. Eu não vou fazer isso, faz aí na sua casa porque a aula já está ficando grande, mas para você ver que você achou apenas um elemento e você consegue relacionar com o outro. Bem, se você gostou da aula, deixe o seu like, curta e compartilhe com seus amigos, siga nossas redes sociais, se você tiver alguma dúvida, deixe no comentário, nos vejo na próxima aula. Muito obrigado.